Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um desabafo sincero feito pela mãe do ator Duda Nagli, Leda Nagli. Ela usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, antes do filho anunciar o fim de seu casamento com Sabrina Sato, para compartilhar algumas fotos do ator ainda bebê e fazer uma declaração misteriosa. Em seu post no Instagram, Leda falou sobre dias sensíveis, em que tudo emociona e as lembranças podem levar às lágrimas. Ela também relembrou o pai de Duda, que faleceu há 20 anos em um acidente de carro. Nos comentários, Leda recebeu o apoio dos internautas, que destacaram o amor de mãe e o sofrimento que ela pode estar vendo em seu filho. Como sabemos, separações são momentos difíceis para todas as partes envolvidas e é importante ter o apoio da família e amigos. Por isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima!